Bom meus amigos, então eu estou aqui com a TV da Samsung aberta, uma TV UN49NU7100G Então a TV veio aqui para me trocar os barramentos, e ela já está aberta aqui agora, e aqui eu estou mostrando aqui, aqui está o barramento que eu vou pegar aqui agora, esses aqui são os barramentos novos, que eu vou trocar, está vendo aqui, esse modelo de TV não é só trocar o barramento, depois tem que mexer na placa fonte lá, tem que mexer na corrente lá, da saída lá que vai lá para os LEDs, não queima os novos LEDs, só que eu liguei isso aqui para explicar o que está acontecendo, está vendo aqui, todo esse modelo de TV, quando você abre aqui, ou ele está trincado aqui, ou ele está derretido aqui, olha aqui, está vendo aqui como derreteu o acrílico, a temperatura da luz, aqui não derreteu, mas desse lado derreteu tudo, aonde queimou, vou trocar as duas barras, vou trocar uma aqui e a outra aqui, trocar as duas barras, mas aqui vocês podem verificar, eu vou ligar ela aqui na tomada, para vocês verem, está tremendo um pouquinho, porque eu mesmo estou segurando a câmera, tá, olha aqui, vou ligar ela aqui, olha lá, vocês podem ver que uma parte está acendendo da tela, e aquela parte que eu falei para vocês, que está derretida e trincado o acrílico, olha lá, é a parte que está queimada, então vai se trocar as duas barras, porém não adianta só eu trocar a barra, depois eu tenho que mexer na corrente lá da placa fonte lá, eu tenho que alterar lá, está vendo, porque senão vai queimar de novo, tá, então essa TV aqui requer, está toda desmontada aqui na minha frente, olha lá, requer muita estratégica para se abrir, gente, não é brincadeira não, tá, se vocês não souber abrir, vocês vão trincar a tela mesmo, tá, eu vou explicar uns detalhes sobre essa tela depois, tá, aí está aqui, então agora eu vou substituir aqui esse barramento aqui, tá bom, beleza, mas eu queria, vou até desligar aqui agora, eu vou mostrar para vocês, então eu quero explicar para vocês, vou ver se eu consigo levantar ela aqui, para me mostrar para vocês, relacionada a parte do acrílico aqui, olha só, olha como é que ficou o acrílico aqui, todo manchado, está vendo, para cá não, aqui também está manchado e derretido o acrílico, ó, aqui também, ó, está vendo, e na verdade ela não poderia ter ficado desse jeito, ó, intacto, ó, mas aonde danifica, então toda vez que vocês abriam uma TV dessa para trocar barramento, primeiro, para chegar até aqui é praticamente quase impossível, tá, esse modelo de TV foi fabricado para não se arrumar a tela e sim, simplesmente ir comprar uma nova, tá, o técnico, o técnico faz milagre para tentar ajudar vocês, consumidor, ou se você for técnico, for abrir, muito cuidado, tá, então mesmo você comprando barramento novo, você tem que deixar o cliente ciente que a tela vai ficar com alguns detalhes, tá, por causa do acrílico que está aqui, está trincado, não dá para você ver, mas tem trincado que vem até aqui, assim, ó, na parte que derreteu, e quando derreteu fica manchado aqui, tá, então esse modelo é isso, eu queria mostrar para vocês que tem que deixar a pessoa ciente que você vai tentar salvar a TV dele, mas não é garantia que vai dar certo, tá bom, então vocês tem que observar isso aí, tá, tá, essa TV aqui é meio complicada, agora eu vou abrir aqui, tirar essa parte aqui, para efetuar as trocas aí, viu pessoal, fica no vídeo aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL E aí Então tá aí pessoal Eu só conectei aqui fora Os cabos, tirei daqui Vou ligar aqui pra vocês verem Tá Vai ligar aí agora Estão vendo aí, esse é o barramento novo Esse barramento novo aí Se eu só simplesmente substituir E deixar aí, você pode ver que vai acender toda a tela Vou tirar essa daqui e colar ela aí Se eu só substituir isso aí Não mexer, não alterar a corrente Da placa fonte Eu provavelmente vou estragar Os LEDs novos que acabou de trocar Tá bom? Beleza? Eu vou desligar aqui logo Porque não pode ficar muito tempo ligado Porque eu ainda não alterei lá Mas o correto é alterar agora que depois que está lá os LEDs Antes de ligar, virar lá Alterar os resistores e aí sim ligar Estou só ligando pra mostrar no vídeo pra vocês Porque só eu ligar um pouquinho Que não tem perigo Mas se eu deixar, digamos Mais de duas, três horas Provavelmente eu vou danificar No máximo 15 dias Uma semana esse LED Um desses lados do LED Aqui vai queimar Tá bom? Então já vou Substituir aí pra vocês E aí volto com a TV Já pelo outro lado Fazendo a alteração Da placa fonte Repito Hoje eu estou ensinando sobre os LEDs Que vocês vão usar aqui E sobre a alteração dos LEDs Não como abrir a tela Isso aí dá um trabalho Gente, não é fácil Tem que ser detalhadamente É muito perigoso Se você não sabe fazer Chegar até esse nível aqui Não vá, gente Abre a TV Vê se é problema na placa fonte Placa principal Aí vocês podem andar tranquilo Vou deixar embaixo no rodapé De como abrir essa TV De como abrir a primeira parte A tampa De como se abre a tampa Se você não tem noção Do que é isso aqui Gente, não tenta fazer De qualquer jeito Não faça em casa Que vocês vão Provavelmente Vocês vão quebrar a tela No abrir Se você não tiver experiência Vocês vão quebrar a tela Agora eu vou tirar Isso aqui tudinho E vou Colocar aqui E fechar aqui Tá bom? Fica no vídeo aí Que depois eu já vou voltar Com a placa No lado da placa lá Tá bom? Aí pessoal Pra tirar essas réguas Vocês tem que usar Um soprador térmico Na potência de temperatura Média pra baixo Não pode usar Ou um secador Pra vocês esquentar um pouquinho Pra vocês tirar Essas réguas aqui Se vocês tirar Dá até pra tirar Ela sem Só que dá mais trabalho Deixa eu mostrar pra vocês Onde é que tá Queimada aqui Toda queimada Tecnologia Muito frágil A tecnologia é boa Só não é durável Olha só Que pena Que pena Que pena Aqui agora Eu também vou esquentar Aqui agora Pra tirar essa outra Porque como eu vou Vou trocar o pá Já vou trocar tudo Eu vou soltar Essa daqui A mesma coisa Tá? Então gente Vocês podem tirar Ela normal De mão em mão Na minha situação Aqui Eu vou tirar Ela com Com o soprador térmico Dando esquentadinho Não muito Pra não derreter Nada Não dando Ficar nada E aí vou tirar Como isso aqui Você só vai tirar Já tá estragado Você não pode ter Muito cuidado não Mas Eu gosto de tirar O melhor possível Melhor possível Então eu gosto De usar o soprador térmico Ele me facilita Aqui ó Já vem aqui Já só Vai tirando aqui Vai puxando aqui Depois só esquenta Mais um pouquinho Vai aqui ó Ó Ó Se quiser usar uma luva Eu aconselho Pra não queimar as mãos Então se vê que eu já tenho Um pouquinho Já suporto A temperatura Aqui Mas esquenta um pouquinho Aqui Vai Até esquentar mais um pouquinho Aqui Essa aqui é aquela É aquela parte Que tava acendendo tudo Né A metade que tava Tava funcionando Né Aí eu troco O par Tudo O cliente pagou Pra trocar o par Proca pra tudo Detalhe gente Eu expliquei pro cliente Que a TV pode ficar Com alguma sequela Pequenas Mas vai Por causa do acrílico Que tá trincado Né Tá Isso Esse acrílico Trinca gente E esquenta Não é uma falta De mau uso É Da pessoa Que vai abrir A ver errado não É que ele realmente Super aquece E derrete o acrílico Igual eu mostrei Pra vocês lá Então esses aqui Vai ser tirado E agora eu vou Substituir eles Pelos novos aqui Agora em cada um Eu vou colocar os novos Né Ele já vem Com a filha dupla face E aí eu vou tirar E colocar isso aqui Já vou voltar Gente Com a TV do outro lado Tá Já pra gente mexer Na placa Na placa lá Pra alterar a corrente Tá ok Aqui pessoal A TV aqui já tá Com a tela montada Tá Aí você fala Luto Por que você não me explicou Eu abrindo a TV Passo a passo Eu não expliquei Pelo seguinte motivo É Poderia lhe ajudar Mas eu também Poderia lhe atrapalhar Poderia lhe transmitir Uma confiança De você abrir Essa tela E você trincar Essa tela Tá Então por que Por que que eu não Expliquei isso Porque essa tela Tem umas particularidades Que se você colocar Ou encaixa Que é errado Você vai quebrar Essa tela Antes de abrir Ela Tá Então eu não ensinei Isso aí Até pra depois Não ficar me culpando De ter quebrado A sua televisão Tá Então passei umas dicas Aí já dá pra você Ajudar bastante E os técnicos Já sabem como abrir E também tem muito técnico Que já quebrou A TV dessa Não quer admitir Tá Eu já quebrei TV Não essa daqui Deste modelo Mas já quebrei Muita televisão Também Tá E olha que eu tenho O maior cuidado E mesmo assim Já danifiquei televisão Já tive que pagar A TV pra cliente Não tenho vergonha Nenhuma de dizer isso Tá E o técnico Que falar que nunca Quebrar uma TV É mentira Tá Todo técnico Tem os dias bons E os dias ruins Tá Então tá aqui Não coloquei Fechando TV Passo a passo Exatamente Pra evitar Que outra pessoa Tenta fazer em casa E acaba danificando A sua TV Eu prefiro Que ela procure Um técnico Autorizado Da marca Ou um técnico Muito experiente E que esse técnico Também avisa Ela O risco Que é abrir Uma TV dessa Tá bom E quem estiver Começando na eletrônica Peça bem atenção Rever bem o vídeo Tá Vou deixar no rodapé E o outro vídeo Como abrir Como abrir a tampa Da TV E agora Eu vou virar ela Pra gente trabalhar Do outro lado Tá bom Então ó Eu vou pegar aqui Pra vocês verem A gente vai trabalhar Na fonte Ali agora Então aqui Eu vou começar A montar aqui Ainda falta Eu colocar Uma proteção Aqui Que vocês estão vendo Aqui Pra finalizar Colocar aqui Os cabos Que estão aqui Tudinho Aqui Tá Vem da placa Vem direto Essa TV Ela só tem VECON Ela não tem Placa TECON Aqui A VECON Já está acoplada Na placa principal Então os cabos Já vão sair daqui Os dois cabos Já vão sair daqui E vão vir tudo pra cá Tá bom Vou montar ele tudo aqui E vou trazer ele pra cá Tá Aí o que acontece O que eu quero Nesse vídeo Eu vou explicar pra vocês É agora mexer Nós temos que mexer Agora na corrente Essa TV Pra poder soltar ela Basta vocês tirar ela Da quina Aqui Tá vendo Que é uma pressãozinha E tirar aqui o cabo Esse cabo aqui Você faz uma pressãozinha E sai Ela sai aqui do encaixe Que vai pro cabo flat Lá da tela E ela sai pra trás Ela tem aqui É só o encaixe Não tem parafuso É só soltar aqui Olha lá Ela já sai Tá bom Então vamos lá Só que eu vou voltar aqui Sobre essa televisão Vocês lembram que eu falei Que o cabo flat Flat cable Do display É bem colado na tela Aqui Quando você vai abrir Essa tela Você tem que abrir Com maior cuidado Gente Tá vendo esses encaixes Aqui Você só pode abrir Eu vou pegar até um pincel E vou mostrar Onde vocês podem colocar Aqui Que abrem Tirando essa parte branca A chance de quebrar A tela é maior ainda Então aqui Aqui Tá vendo Você vai pegar aqui Aqui você pode colocar Uma espada Uma espada para tirar Aqui nunca Até a tela Gente A tela está bem aqui Na beirada Se vocês enfiarem Aqui vocês vão quebrar a tela Antes de abrir Aí daqui vocês pulam Aqui tem outro Outro encaixinho Que vocês podem soltar Aqui Maneira alguma Aqui Tá vendo aqui Aqui a tela está bem aqui Vocês vão quebrar a tela Vocês vão pegar aqui Mais aqui na frente E depois lá E lá sucessivamente Aqui Aqui Tá Aqui Eu não vou mostrar abrindo Exatamente para não incentivar Encorajar você Abrir uma TV de qualquer jeito Aí você quebrar a sua TV Vai perder a sua TV Aqui ó Aqui Tá vendo Aqui ó De maneira alguma Só aqui E aqui Aqui ó A tela Está beirando aqui Se você enfiar a espátula Aqui você vai quebrar A tela Aqui nesse vão Se você fazer a mesma Você vai quebrar a tela E aqui você vai quebrar a tela Tá vendo Aqui A armadilha aqui ó Tá É para quem não é autorizada Não abrir essa televisão Tá É para quando ela quebrar Você ir lá na loja E comprar uma nova Então eles estão fazendo televisão Para não durar muito Exatamente para alguém danificar Porque esse barramento de LED Vai dar defeito E você vai abrir Quem não abrir Se não tiver cuidado Vai estragar a TV Você vai ter que comprar uma TV nova Então o que acontece Eu aconselho o seguinte O procedimento que eu vou mostrar aqui agora Se tu for fazer esse procedimento Se você tiver treinamento O suficiente para abrir essa televisão E trocar os barramentos de LED Vocês vão fazer o procedimento aqui Para poder Abaixar a corrente Para os LEDs Não queimarem tão fácil Não é que não vai queimar Vai queimar Mas vai demorar muito E se você já tem uma televisão dessa funcionando Aproveita Encomenda As peças Conversa com o fornecedor Eu vou deixar embaixo Onde eu encomendei os LEDs Compensa você encomendar O barramento completo Só para usar as peças Que vem junto Estão funcionando Então Mas troca Antes que queima os LEDs Porque se queimar o LED O cara vai tentar abrir Não vai ter sucesso O aclico pode estar trincado E pode ter Tudo vai ficar marcado E aí você vai perder a TV E vai comprar Por causa de você querer economizar Um barramento Para recomendar as peças Que vai vir junto nele Você vai perder Sua TV inteirinha A chance de se abrir Uma TV dessa E perder É 68% De quando você for trocar Uma TV dessa Trocar o barramento de LED Você vai perder a TV É 65% de risco Que você e o seu técnico Assume Tá bom? Então eu já estou Isso aqui é um alerta Gente É um alerta Esse modelo de TV Não é brincadeira Vocês podem assistir Outros modelos Outros tutoriais De outros profissionais Eles estão falando A mesma coisa Do risco Que é abrir Essa TV de qualquer jeito Tá bom? Então assim Se você tem uma TV dessa Vai trocar o barramento Trocou o barramento Vai fazer essa alteração Que eu estou falando Na fonte agora Tá? Para não queimar O barramento novo Que você trocou Até porque já deixei claro Que essa TV não pode ficar Abrindo e fechando a tua A outra Se você tiver uma TV dessa Funcionando Desse mesmo modelo Vai no técnico Da sua confiança Fala com ele Quer coisa Compartilhe o vídeo Que eu vou deixar aqui Mostra para ele Para ele fazer Esse procedimento Na sua TV Antes que queime o LED Porque o dia que queimar O seu LED Ele for abrir Provavelmente Ele vai danificar A sua TV Se ele não tiver Um bom treinamento E mesmo assim Pode acontecer Dele mesmo Com um bom treinamento Abrir a sua TV E o acrílico Está trincado Então já faça isso O inscrito O inscrito pedir Então se você Estiver assistindo o vídeo E quiser saber Onde eu comprei Os barramentos Da onde eu comprei Aí eu disponibilizo O link para você Na sua pergunta Aí embaixo Se você fazer pergunta Aí no rodapé do vídeo Aí eu vou Entrar lá E vou responder você E vou deixar o link Do fornecedor Tá Então é o seguinte Não é que você Comprar o barramento O fornecedor Eu vou tampar aqui Para não mostrar O nome do fornecedor Já vai vir junto Com as barras Dois resistores Desse aqui Esses dois resistores Tá Esse resistor Eu vou falar a cor Para vocês Depois E vocês peguem E vocês podem baixar No próprio aplicativo Do celular No Play Store Aí Você pode colocar aí Código de resistores Vai aparecer lá Um programinha E vocês pela cor Vocês vão saber O resistores Aqui que vai trocar Tá bom Mas encomendando o kit Já vem esses resistores Não sei se ele só Vende os resistores Para vocês Provavelmente o kit Mas compensa Comprar o kit Completo Que não é caro Para poder ter os resistores Para vocês não perder Os que já está aqui Tá bom Então eu vou mostrar Para vocês aqui Tá bom pessoal Fica no vídeo aí Então pessoal Estou aqui Tá Ó Vocês vão trocar Esses dois resistores Aqui Vocês vão trocar Esses dois resistores Aqui O R9101 Tá vendo E o R9201 9101 E 9201 Esses dois resistores Aqui ó Tá Vocês vão trocar Vocês vão trocar ele Tá Vocês vão trocar ele Por esses resistores Que eu estou falando aqui Tá Eu vou falar as cores Deles aqui Para vocês Tá Ó Laranja Branco Dourado 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 Laranja Branco Dourado Dourado Tá aqui ó Laranja Vou colocar bem assim Para vocês ó Laranja Branco Dourado Dourado Tá Vocês vão trocar Por dois resistores Desse aqui Tá Vai dar mais vida útil No seu No sistema de LED Que vocês vão trocar Tá Então quem quiser saber Onde eu comprei Eu vou deixar Eu vou deixar o link Na pergunta Deixar a pergunta aí Que está querendo saber Onde foi que eu adquiri Os resistores E o barramento E eu pego E vou passar O link Do fornecedor Que me forneceu Esses barramentos Tá bom Eu só não vou deixar No rodapé Tem que fazer pergunta Para eu deixar Quem tiver interessado Eu deixo lá o link Não estou ganhando nada Com isso Tá Mas é uma pessoa De confiança É um fornecedor De confiança Tá bom Tá bom Então é o seguinte Então toda a TV Que vocês fazerem Essa alteração Tá Aqui eu vou levantar Essa placa E vou colocar Esses dois resistores Aqui Tá Vocês vão trocar Repito O 91 01 92 01 Tá 91 01 E 92 01 Esses dois resistores Aqui vocês vão substituir Por esse aqui Eu vou deixar No rodapé Essa Maricatura Aqui Mas não é Se chegou na placa Não tem erro Chegou na placa Olha aqui Onde que vem o cabo Da placa Da placa principal Vem aqui Tá Daqui você já vai ver Um dissipador de calor Tá Aí vocês vão ver aqui Do lado aqui Tá vendo Pétro transformador Aqui Dois resistores Aqui Tá Tá bom Então esses dois resistores Vocês vão fazer alteração Porque ele que vai vir pra cá Ó Tá Pro sistema de LED Ok Então pessoal Então é isso Tá Tudo de bom pra vocês Aí Tá bom Então pessoal Já tá aí Agora eu só vou fechar a tampa aqui E fazer alguns testes E entregar pro cliente Tá Eu vou almoçar agora Vou encerrar o vídeo Mas eu vou Deixar só uns recadinhos Pra vocês Tá Então pessoal Eu vou deixar no rodapé aí O vídeo de como eu abri a tampa Como se abria a tampa Eu deixei dois jeitos Fácil de abrir essa televisão Tá É Vocês podem ver lá no vídeo E Só não ensinei Como diz Abrindo a tela de spray Pra não incentivar a pessoa Fazer Querer fazer sozinha E acabar estragando Tá Então Vou repetir Tem que ser uma pessoa Treinada pra isso Se você for fazer Rever os meus vídeos Rever o vídeo de outras pessoas Que abriram Tá Rever Pega toda essa bagagem De conhecimento Com muito cuidado Como eu já deixei Até os risquinhos aqui Aonde você deve Introduzir a chave Pra você não quebrar a tela O display Todos os detalhes Ah Vou citar aqui Não tô falando mal Da marca E não tô falando mal Das autorizadas Eu só quero dizer assim A autorizada Eu já trabalhei Algumas autorizadas Tanto de no breaks Como também de televisões E até de balanças Vamos lá Conforme eu conto A minha história pra vocês Aí o que acontece A autorizada Quando a fábrica Lança um equipamento Lança uma marca de televisão É Quando chega na autorizada Uma TV Que acabou de ser vendida E tá em garantia O que acontece O técnico entra em contato Com o suporte da fábrica O suporte da fábrica Manda Um esqueminha De como abrir A forma de abrir Aonde usar Tudo isso que eu expliquei pra vocês Isso aí foi passando De uma pessoa pra outra E chegou até a gente E aí o que acontece Essas pessoas Elas não tem preocupação Porque elas sabem abrir É A única coisa que eu falei Não sei se a fábrica Tá fornecendo o acrílico Pra quem abre Pra quem é autorizada Porque quase todos os acrílicos De dez TVs dessas Que você abrir Provavelmente Seis vai estar com acrílico bom Quatro vai estar com acrílico danificado Em algum lugar Tô falando da tela não Do display não Tô falando do acrílico Né Então E pra se abrir Também é muito complicado É como se a TV fosse feita Pra arrumar Pra arrumar isso E isso Aqui dentro não Pra ser trocada Por uma nova Então é isso gente Então ó Espero que eu tenha ajudado Humildemente Tô querendo passar Pra vocês Uma certa Acende uma luz De De cautela Relacionada a este modelo Aqui E alguns modelos Dessa marca também De outras marcas Que conforme for surgindo Aqui eu vou falando Pra vocês Tá Tudo de bom pra vocês Tá bom Com certa serena Simplificando a tecnologia E a eletrônica Tá Tudo de bom pra vocês Dá um joinha Tá Quem quiser saber Onde eu comprei o barramento E os resistores Que abaixo a corrente Eu deixarei o link No recado da pessoa Ok E E E E E Obrigado.